o pessoal estamos aqui com o estojo da triângulo comprei na nas redes sociais aí tá usando essa pistola aqui agora nós fazer a preparação e não tá usando também a termicineliar tá vendo lacradinha e na sacudidinha todas vezes você for usar como é uma injeção muito sim forte ela é exigida que você aplica ela bem profunda pessoal você tem que buscar a sua agulha mais grande que você tiver no seu estúdio e no caso meu que vai ser essa agulha aqui ó a agulha aqui que a gente vai estar usando aí para nós fazer essa aplicação é só eu vou dar só um pauzinho aqui não vou enganar vocês eu vou dar só um pauzinho para me puxar e me puxar o o produto beleza eu esqueci de mencionar para você pessoal isso aqui é o regulador o que você já faz isso aqui é para deixar você tem que deixar no caso que eu vou aplicar ela vou aplicar aqui ó o que você faz isso tá vendo aqui já fica regular aqui nos cinco e assim que mielo de cada vez aí ó cada puxada que você dá aí é assim que mielo e assim que mielo que avança tá vendo e vamos ver aqui rapidinho isso mesmo e então um pouco tudo puxado que eu soube da 50 aqui ó uma duas uma duas vinte né uma duas trinta uma duas três quarenta uma duas cinquenta certinho então é isso aí então vamos pegar o produto aplicar para nós de trabalhar ainda galera eu vou dar um pausa aqui só para não colocar esse produto aqui dentro no meio foi no falei ainda pouco é só colocar agora só e tirar o ar e tirou agora começar né não me falei pessoal é duas puxadas em cada lugar tinha que ter mais gado aqui aí 10 ml aí ó e aí é só para você buscar a corda e aí 20 e aí e aí é 30 coloquei Vocês podem vir aplicando na frente também Para adiantar no seu atraso Como é assim o lugar diferente Isso Lembrando que não pode ser No mesmo lugar duas vezes Assim, mais que 10ml O que quer dizer Oa Oa Aí ó Não tem nada não Lá de cá não apliquei não Dá trabalho, tem hora galera Chega com gado, vou dizer para vocês Aí, acabou Pessoal Vacinou Já libera o gado O gado já andar para a vacina circular Beleza? Aí ó Deus o livra Você desce aí e já for cair de novo E deixar Em nome de Jesus Já não deixa mais não Com essa preparação aí Esse capelo lá Olha lá ali pertinho Tá vendo? Essa vacina já vai ajudar ela Então fica assim então galera Até o próximo vídeo De nós todos com saúde Peço vocês que Dá seguimento nos vídeos Beleza? Vamos para os vídeos agora Para os de gado E aí Obrigado.